Olá Gamers da Tataninha falando, eu sou o Gênesis e hoje eu vou trazer mais vídeos aqui para o canal E se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no canal, só se você gostar do vídeo E obrigado! Gente, hoje eu vou jogar esse jogo com o nome, não sei qual nome Contotory, muito legal esse jogo, porque eu mais gosto de ter duas molas, a mol da ferragidade e a mol do super pulo E é muito bom Eu já zerei, eu já zerei Eu já zerei isso, é muito bom Olha ali, olha Eu já zerei e aí no final fica com o tapete mágico Vou usar aqui a mol para passar E o bom é que essa moto ficou muito bom E dá para fazer corte caminhão, tipo esse Eu vou ver quantos segundos eu faço para zerar tudo isso Vou tentar Eu só acabei de me lembrar como tem o cronômetro Então vai, então não vai dar para me cortar, então vai ter que ser assim na semana mesmo Vou ter só que passar a mesa Vamos lá Lembrando que eu sou nube, então Se eu arrancou que você já sabe o porquê né Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Boa Gente, se o youtube deixar, comenta aí Comenta aí Se vocês já zeraram esse mapa E o youtube Se você puder dar um like aí no meu vídeo e se inscrever no meu canal Eu vou agradecer muito Eu vou agradecer muito Deus te abençoe E aí E aí Você tá bem aí gente Que tá na sua casa Se você quiser Se você tiver assistindo esse vídeo né Se você gostar do vídeo Você pode dar like para me ajudar Eu agradeço muito E se você não quiser gostar é só você passar o vídeo, tá bom? E obrigado a todo mundo Eu já tenho 179 inscritos Eu sou muito grata a Deus por isso Então obrigado a você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, finalmente depois de muito tempo Eu finalmente, de verdade, terminei mais uma vez essa turma No vídeo aí No vídeo aí deu para ver que demorou bastante E no final a gente ganhou uma recompensa Muito boa Que é um tapete mágico Que é um tapete mágico aqui Olha Muito bom Muito bom Nasce aqui Nasce Então Olha que legal É muito bom E aí Eu vou assim Então gente Esse foi o meu Instagram Para vocês Terem gostado Um abraço Falou E fui Tchau